E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou chamar a loira humilde pra sair. Pra quem não sabe quem que é a loira humilde que eu tô falando, eu fiz um vídeo no canal essa semana pedindo esmola, vestido de mendigo. E essa loira, galera, passou por mim e eu pedi um dinheiro pra ela. E o jeito que ela me tratou foi inédito, tá ligado? Nunca ninguém me tratou daquele jeito comigo, vestido de mendigo. Eu vi que muitos de vocês aí gostaram dela, inclusive eu, né mano? Eu gostei muito dela. Ela me passou o WhatsApp dela, nesse vídeo que eu tô falando aí, e eu tô com o contato dela aqui. Eu já mandei uma mensaginha, já conversei um pouquinho com ela, conversei assim coisas nada demais, sabe? Fui trocando aquela ideia só pra mina não esquecer de mim, né? É claro, porque um bom soldado tem que saber jogar. Fazer o que, né mano? É a vida. E hoje, eu tô aqui pra gente ligar pra ela e chamar ela pra sair. A menina é muito bonita e muito simpática, então eu acho que vale a pena o risco de tomar um fora. É verdade. Eu não sei se vai dar bom, eu não sei também se eu tô fazendo a coisa certa, mas enfim, eu tô seguindo meu instinto. A Karen tá aqui em casa comigo e ela viu eu falando que vou ligar pra menina, ela já fez uma cara. O que você acha, Karen? Você acha que eu não devo ligar pra ela? Você acha que eu devo chamar ela pra sair ou não? Ah, não sei. Tentar a sorte, né? Você viu o vídeo lá, né? O que você achou dela? É que não deu pra ver o rosto, né? Mas o corpo dela é bem bonito, bem encorpado. Não, mas da pessoa dela, Karen. Ah, da pessoa? Não sei, eu não conversei com ela. Mas você achou ela simpática mesmo? Não, ela foi. Porque você tá vestido daquele jeito, ela foi simpática. A galera achou ela muito gente boa, Karen. Ela foi? Então, você acha que dá, sei lá, de repente chamar ela pra sair, quem sabe, né? Chamar ela pra vir aqui em casa, dar um tibu na piscina. Pronto, aí ó. Hã? Cara, você é minha amiga, mas eu preciso de uma loira pra minha vida mesmo, sabe? Pronto. Pra me fazer filhinhos. Você quer namorar, mãe? Pra fazer filhinhos. Eu tenho um sonho, cara, de fazer quatro moleques pra correr pela casa. Oi, menina. Hã? Não quer ter filha menina? Quatro moleques. Menina não. Já pensou se ela viria interesseira? Nem vou te falar nada não, viu? Bom, vamos ligar pra ela então. E seja o que Deus quiser, né, mano? Tomara que dê tudo certo, tá ligado? Oremos. E se inscreve no canal aí também, galera. Deixa o like aí, ó, que é muito importante. Comenta o que vocês estão achando, porque, mano, o comentário de vocês é muito importante mesmo. Chamando. E se é que ela não vai me atender? Pode deixar seu recado, você só será tarifado após o sinal. Olá. Vamos fazer o seguinte, vamos esperar um tempinho e já eu ligo de novo pra ver se eu consigo falar com ela, pra gente chamar essa menina pra sair, mano. Bom, galera, vamos tentar mais uma vez. Ela não atendeu. Vamos ver se agora ela vai atender, né, mano? Alô? Alô? Oi? Oi, quem tá falando? É o Mike. O Mike e o Mike de onde? O Mike? Tava conversando com você no Max. Ai, Mike. Tudo bem? Eu tô bem, você? Tô bem. Aí sim. Você tá aprontando de bom por aí? Tô em casa. Cheguei agora da academia. É? Aí sim. Treinando muito? Ah, tem que treinar, né? Eu tô precisando também, viu? Eu fico nessa vida aí pedindo dinheiro aí, eu esqueço de ir pra academia todo dia. Eu arrumo dinheiro da coxinha, eu esqueço de ir pra academia, você acredita? E aí, pacoa uma coxinha. Hã? E aí, pacoa uma coxinha também, não ajuda, né? Ah, coxinha não, né? Ah, mas às vezes um pão com mortadela, esses negócios assim, é gostoso, não é? Um Kisuke? É. Faz tempo que você treina já, Aurão? Faz, já tem tempo já. Sério? Por isso que você tem esse corpão fit aí. Tento, né? Meu, hoje eu ia falar pra você, eu tô num dia tedioso. Tá foda, hein? Eu tô quase indo pra academia também. Pra ver se eu arrumo alguma coisa pra eu fazer. Olha, melhor coisa. Será? Eu tenho medo de perder minha essência, sabe? Faz a ver? Tenho medo de perder minha essência, porque por trás dessa barriguinha aqui tem muita história, né, Jair? Não perde não, só melhora. Hã? Não perde não, só melhora. Será? É. Eu acho que tipo assim, acho que é o charme do mendigo, né? É o charme? É o charme. Você já viu algum mendigo gordo? Ah, eu não sei, não vejo muitos mendigos por aí não, é gordo, eu nem sei o que você acha, viu? E aí, faz tempo que você chegou da academia? Faz bastante tempo. É. Tava pensando aqui, não sei, daquele dia lá, eu chamei você pra ir na garupa da moto. E você falou pra me pegar seu número, pra gente combinar. Tava pensando, de repente a gente sair hoje, comer um dogão, sei lá, te paga uma coxinha também, se você quiser. O que que você acha, hein? Ah, vamos nos conhecendo melhor, né? Como assim? Esperar um pouco. Ah, vamos, sei lá, conversar mais, se conhecer melhor, eu não sei também. Você tava lá de mendigo também, não sei, como que é a tua. Ah, mas será que a gente já não se conheceu bem já? Coloquei no mudo. Não, ainda não. O que que eu falo pra ela, cara? Hã? Eu te conheço bem mais, eu te conheço bem, caramba. Fala, mas a gente tem que se conhecer pessoalmente, conversar pessoalmente. É, mas eu acho que a gente... É um pouco, de repente uma cara sair num lugar bem público. Mas acho que a gente tinha que se conhecer melhor pessoalmente, né? Porque, sabe, conversando assim pelo WhatsApp, eu não tenho todo assunto, assim, eu não consigo me expressar da forma que eu sou, sabe? Eu acabo sendo um pouco vergonhoso, eu acho que pessoalmente é mais gostoso, né? É, mas vamos ter um pouquinho, né? Ah, você acha que não dá nem pra gente sair comer um dogão, sei lá? Vamos esperar um pouquinho, talvez semana que vem, final de semana. Esperar até o final de semana, não sei. É. Esperar mais um pouco, se conhecer melhor. A gente acabou de se conhecer, a gente tá trocando mensagem ainda. Mas tava tão afim de sair com você pra gente se conhecer, sei lá, conversar, dar risada, sabe? Não é nem nada demais, sabe? Tipo, eu tenho um ditado, não acontece nada que você não queira. Sim, sim, mas vamos esperar um pouquinho. Mas você não tem namorado, não, né? Por causa disso, não, né? Não. Não? Ah, graças a Deus, obrigado, Senhor. Deus é bom, hein? Namorado, namorado, não sei. Eu tô meio enrolada, mas não é namorado. Você tá meio enrolada. Mas você tá meio enrolada como? Bem enrolada. Bicho, vai arrumar pra minha cabeça ou não, hein? Não, não, não vou, não. É. Você acha que não vira comer um dogão hoje? Hoje tá um dia tão gostoso pra nós sair pra comer. Ah, mas hoje comendo dogão eu também não tô afim, não. Vamos marcar o final de semana. É. Pô, se você quer final de semana, seu desejo é uma ordem, né, mãe? Hoje tava tão gostoso, né, para você fazer isso. Ah, mas hoje não. É. Hoje não, a gente vai conversando mais, a gente marca. Pode ser então, não tem problema. Final de semana você tá mais de boa. É, mais tranquila. É. Ah, então beleza, né? Mas e aí, o que você achou de mim? Você curtiu conhecer o mendigo da BM? Não, você parece meio louco, né? Mas tudo bem. É. Não, mas além disso, o que você achou? Porque eu te achei linda, maravilhosa, cheirosa, bonita, simpática. Meu Deus. Eu, sério. Mais um pouquinho eu te apresentava pra minha mãe, mas é que você não tá deixando. Não, não deixo não, porque eu não tô passando. É, mas bem conversadinha, sei lá, dá pra você virar na hora da minha mãe, hein? Vamos devagar, vamos fazer melhor. Isso, tem uma coisa que eu sou devagar, eu sou muito devagar, sabe? Meus amigos me apelidavam na escola de tartaruga. Mas, ó, vamos fazer o seguinte. Mas eu achei você bem ligeira, essa aqui é tartaruga, viu? No lance da moto. Mas por que, ligeiro? Porque pra quem que é filho de tartaruga fazer um lance daqui lá já tem ligeirinho. Não, mas é porque eu sempre fui tartaruga com as mulheres, sabe? Eu nunca me dei bem, assim. Ah, entendi. Porque eu tenho um sonho, sabe? Meu sonho é ter uma esposa, casar, ter quatro filhos. Tudo moleque atentado, assim, jogando pedra na casa do vizinho. Aquele bagulho louco, sabe? É meu sonho. Meu Deus. Só que não é um sonho fácil de se realizar, né? Não. Não, mas tem quatro meninos atentados. Mas, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos conversando, então, em WhatsApp aí. E lá pra sexta-feira, assim, sábado, a gente marca de fazer alguma coisa, dar uma volta, não sei, trocar ideia. Isso. É, a gente combina, porque você parece uma pessoa legal, mas, né, tá tudo muito recente, então, esperar um pouquinho, né? É, você parece que tá com um pouco de vergonha. Não dá pra entender, né? Eu te entendo, lógico que eu te entendo. Eu acho que eu te entendo. Não, fica tranquila. Tá bom? Beleza, então, ó. Tô te mandando mensagem, ela vai conversando. E é isso aí. Você vai ver. Vou pagar um dogão pra você dar um dogão bem gostoso. Um dogão? Um dogão. Ou uma coxinha. Você que sabe. Coxinha. De frango? Ou de flango? De frango? De flango? Bom, beleza, então. Se cuida, linda. Então tá bom, você também. Beleza, hein? Beijo. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Ih, Karen. Você é a mulher que eu quero apresentar pra minha mãe. As coisas que você fala, Mike. Mano, agora eu fiquei surpreendido. A primeira ligação você já falou que ia apresentar pra sua mãe. Agora eu fiquei surpreso, eu achei que ela ia topar. As coisas que você falou, véi. Ué, mas ela já tinha falado que não ia sair comigo. Ela falou que vai sair final de semana. Será que vai rolar mesmo? É, ela falou que sim, é. Não custa nada tentar pra próxima, né? Não. Mas você já chegou e falou que ia apresentar pra minha mãe. Mano, sério, eu fiquei surpreso. Porque eu jurava que ela ia topar. Pelo menos ela ia falar assim, vamos dar uma volta então, mas você não vai querer nada. Eu jurava que ela ia falar isso, tá ligado? E eu acho que quem tá do outro lado aí também achou. Porque se ela viu o vestido de mendigo e passou o telefone dela pra mim, é porque ela queria alguma coisa. Mas se ela não é tão fácil assim, né? Vamos jogar o jogo dela. Vamos lá no WhatsApp, vamos conversando. E vamos ver até onde que vai isso aí, né? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou continuar conversando com ela, vou desenrolando com ela. Vamos tentar conquistar a gata, né? Porque pelo jeito a bicha é difícil. Passou o telefone, mas não é bem assim não. Não é esse tipo de mulher interesseira que você já manda mensagem, já tá saindo, já tá indo pros lugares que você não. Então, galera, eu vou ter que ir na moralzinha, vamos com calma, vamos ver o que a gente vai conseguir com ela. Até o final de semana eu vou conversando com ela e aí eu falo pra vocês no que que deu, se eu consegui sair com ela ou não. Beleza? Bom, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Lembrando, pra você ainda que não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever. Porque você se inscrevendo, eu sei que você tá gostando desses tipos de vídeo. E eu vou trazer muito mais. Muitos outros testes do mendigo da XJ, mendigo da S1000, mendigo do Aldi, mendigo do cachorrinho Puggy, entendeu? Interesseira, vamos testar as interesseira. Mas pra isso eu preciso que vocês deixem o like nesse vídeo aqui com força. Mais de 50 mil likes nesse vídeo. Vamos bater mais de 50 mil likes, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo que tá me acompanhando. E me desejem boa sorte, porque falar pra você, a loira tá difícil, beleza? Bom, eu vou indo nessa e até a próxima. É nóis, valeu e fui! E aí